Já não tenho o mesmo prestígio me apresentando sem você As pessoas me param na rua me perguntando o que vai ser Juntos fomos um grande sucesso e isso não é fácil de esquecer Outras parcerias vieram mas não fizeram acontecer Meus acordes estão desafinados, minha voz não aguenta cantar Minhas composições andam fracas e não tem mais você pra opinar Consegui carreira solo, mas sei que vou fracassar Eu sozinho me sinto inseguro, já não tenho prazer em tocar Consegui carreira solo, já pensando em voltar No álbum de reunião, toda mídia vai comentar Meus acordes estão desafinados, minha voz não aguenta cantar Minhas composições andam fracas e não tem mais você pra opinar Consegui carreira solo, mas sei que vou fracassar Sozinho me sinto inseguro, já não tenho prazer em tocar Consegui carreira solo, mas pensando em voltar Um álbum de reunião, toda mídia vai comentar Recomendar 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 Marcel